MULLEQUE DOIDO Os que te peçam na mão Vou falar a vida triste que teve esse moleque Vida triste essa que nem o ser na terra merece Lembranças boas só do tempo Do orfanato junto com seu irmão Ficando lado a lado Tudo era tão legal Tudo era novidade Mas dentro dele existia uma curiosidade De onde vim, onde sou Porque aqui estou Cadê meu pai, minha mãe Que nos abandonou Era só ele o mano Era só o mano e ele E quanto mais eles cresciam Cresce o amor deles Um amor puro, verdadeiro Amor de irmão Infelizmente interrompidos No processo de adoção Agrinas caíram no menor nesse instante Separados pelo homem Então qual foi? Já é, olha o moleque aí Pronto pra derrubar Quem quiser ver o lugar aí Vários anos se passaram Sem esquecer o irmão Foi quando já experimente Assumiu o morrão Então Então Oi, 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 não ficou só isso não Oi, 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 de repente alerta de operação E no pinote tudo aconteceu Quando de frente com cana no peco ele bateu Eu, mas que sufoco foi olho no olho E mesmo pronto pra tirar sua mão tremeu E debaixo da fada Seu irmão reconheceu Ganhou na luta da vida Mas no crime ele perdeu É, não resistiu, se rendeu